Pessoal, eu venho aqui novamente muito entristecido, não só por mim, mas por toda a cidade que hoje se vê frustrada com o cancelamento das nossas festividades, da comemoração dos 33 anos de emancipação política aqui da nossa cidade. Eu fiz um vídeo mais cedo dizendo da possibilidade, mas infelizmente agora é oficial, a festa está cancelada, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, e eu como um bom cumpridor dos meus deveres, das minhas obrigações, venho aqui de público a anunciar que a festividade, que você e sua família estariam presentes nesta noite de terça-feira, quem sabe lá depois das eleições a gente não venha comemorar esse grande feito que é os 33 anos de emancipação política. Hoje os nossos fogos se calam, talvez os foguetes da oposição vão ser ecoados aí por muitos, porque infelizmente hoje essa conta é vocês que têm que pagar. Não adianta vir injustificar aqui o injustificado, vocês estão enxugando gelo, e eu estou aqui pronto para o embate, para tudo o que é de direito a ser feito pela nossa cidade, está defendendo o nosso povo e a nossa gente. Mas eu não sinto muito, por você comerciante que veio para cá, a você comerciante de Muricilândia, que se colocou à disposição, gastou o seu dinheiro para fortalecer o comércio. Infelizmente o prejuízo vai ser enorme. As bandas que já estavam todas aqui, a estrutura que estava montada, tudo isso eu peço desculpa. Desculpa as bandas, eu peço desculpa aos comerciantes, desculpa a nossa população como um todo, mas me colocando sempre de pé e dizendo que Muricilândia não pode parar. E não é um evento como esse que vai nos desanimar e retroceder a nossa energia que nós temos aqui ainda para implementar para frente. São os mesmos que votaram contra as unidades habitacionais, as casas, naquele tempo. São os mesmos que me perseguiram durante os oito anos e que hoje vêm perseguir não a mim, mas a você, você Muricilandense, que não tem o direito hoje de comemorar os 33 anos de emancipação política. Beijo no coração e em cada um de vocês. Todos fiquem com Deus. Beijo no coração e em cada um de vocês.